Música A equipe do Ligados no Carnaval compareceu no último sábado 5 de junho na festa de posse da presidente do Império do Samba, quem são eles? Rita Lobato A festa foi muito bonita, regrada de muita emoção aonde a presidente recebeu das mãos do mestre Sala e da porta-bandeira da escola o pavilhão que representa o bairro do Marizal Onde a nós, que vem do seu coração, canta a família Cremé e Branco Na ocasião, Graciette Maués, presidente da Tunaluso Brasileira falou um pouco da parceria das duas águias, a do Souza e a do Marizal O povo também cantou junto o samba que vai ecoar no próximo carnaval Vários componentes da nova equipe foram apresentados à comunidade E a novidade ficou por conta dele, da apresentação do carnavalesco Eduardo Wagner que também conversou com a equipe do Ligados no Carnaval Qual é a expectativa e o que a comunidade Grenai Branco pode esperar do Eduardo Wagner? Cara, as expectativas são todas, né? Muda de escola, vai para um espaço novo, sempre tem boas expectativas de que tudo dê certo, de que seja um bom desfile E no meio do contexto agora da pandemia, então isso ganha uma carga de sentimento maior Acho que o que a galera da escola pode esperar é dedicação da minha parte mesmo no sentido de procurar fazer o melhor possível que eu consiga fazer para ver se traz um título para essa escola, né cara? Desejamos então, Eduardo Wagner, boa sorte para você Que Deus abençoe o seu trabalho e do Império de Samba, quem são eles? Valeu, Jami, obrigado, obrigado por Ligados A gente está aqui com a nova presidente do Império de Samba, quem são eles? A presidente Rita, que está começando aí um momento novo E a pergunta é aquela, o que a população, o que o bairro do Marizal o que o Império de Samba, quem são eles, pode esperar dessa nova gestão? Boa tarde, queridos Estou imensamente agradecida ao Ligados do Carnaval É assim, o que a gente pode dizer para a comunidade? Que a gente está aqui para valorizar e convidar a comunidade para participar com a gente Que venham para quem são eles, que é a escola do povo E nós estaremos aqui de braços abertos para receber Para a gente fazer um grande carnaval Mas só é possível se a gente contar com o apoio de todos Inclusive dessa comunidade Grenais Branca Que há mais de 20 anos a gente está sonhando com esse título E só a gente unidos é que vamos conseguir E nós estamos aqui, desde o dia 20, quando fomos eleita A gente está aqui todos os dias Cada um dia é um dia e pensando E convidando todos vocês que queiram participar Do Carnaval, do quem são eles Vão ser todos muito bem-vindos Isso, obrigado Rita E a gente está torcendo, a gente do Ligados A gente está tentando, junto com a escola Fazer esse Carnaval acontecer O que o Ligados também pode esperar Do quem são eles, com a gente, essa parceria Sim, sempre que o quem são eles vai estar De portas abertas para o Ligados do Carnaval Sempre, tenham certeza disso A nossa escola de samba é a escola do povo É a escola do Carnaval É a escola de quem quiser estar aqui Vai ser sempre muito bem-vindo E o Ligados do Carnaval, estou imensamente grato a vocês Um beijo grande no coração de todos E me retratar Cada voz que me arruma Não tem voz não Eu sou... Obrigado.